Só um campeão consegue enfrentar certas adversidades. Fazer com que a multidão de fãs caia aos seus pés. Sobreviver onde outros desistiram. É preciso um verdadeiro campeão para se ganhar aqui. É preciso um campeão mundial. Isso pode ser interessante. Quando você se torna mais forte, você pode como se負. Então você pode ir para o outro lugar. Aplausos.